O curso desta semana no Saber Direito aborda o direito à prova. O advogado criminalista e professor Ivan Gessler Jr. é quem apresenta as aulas. Ele fala sobre função, meios de obtenção de provas e sua ilicitude. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meus amigos. Voltamos para a nossa segunda aula de processo penal, analisando o direito à prova no processo penal. E o tema da aula de hoje é justamente a principiologia da prova. Os princípios da prova, os princípios que regem a matéria probatória no processo penal. E o primeiro preceito que eu quero comentar com vocês, no tocante a um regramento da matéria probatória, diz respeito à garantia prescrita no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que é justamente o princípio da presunção de não culpabilidade para alguns, princípio da presunção de inocência para outros, ou até, com base em alguns outros autores, o princípio da suposição de inocência. Segundo esse princípio, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Até a coisa julgada condenatória, o fechamento integral das vias ecossais, enquanto houver a possibilidade de interposição de um recurso, o sujeito, conforme o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tem o direito, tem o status natural, chega a ser natural, de ser considerado inocente na seara processual penal, na persecúcio crimes, na persecução penal. Não por acaso, o Geraldo Prado afirma que a presunção de inocência é responsável por um estado de incerteza processual que existe na persecúcio crimes, desde a notícia crime, lá com base no artigo 5º do Código de Processo Penal, até o trânsito em julgado de uma decisão de condenação de uma sentença condenatória. É a proibição da desautorização do processo no processo penal. A presunção de inocência é uma blindagem constitucional. Para que isso possa ser rompido, para que essa barreira possa cair, é preciso que a acusação consiga demonstrar com inequívoca certeza a existência de um fato típico, injusto e culpável. E também constate a autoria e materialidade desse fato penalmente irrelevante. É verdade que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a presunção de não culpabilidade seria uma garantia, a presunção de inocência seria um princípio a incidir no processo penal tão somente até o julgamento do recurso ortodoxo, até o processamento, o julgamento da apelação contra a sentença condenatória no Tribunal de Segundo Grau. Nesse sentido, os recursos extraordinários, recursos especiais e recursos extraordinários, o primeiro para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, não teriam o condão suspensivo, não teriam o efeito suspensivo para impedir a execução imediata da reprimenda penal, a execução imediata da pena. Ocorre que, segundo novas decisões do STF, essencialmente, uma liminar, por exemplo, concedida pelo ministro Celso de Mello, essa decisão não tem efeito ainda vinculativo, não tem um efeito vinculante no sentido de regrar a atuação de todos os juízes de primeiro grau do país, e dos tribunais, de forma que esse entendimento seja de imediato aplicado, inclusive, em relação a fatos penalmente relevantes anteriores a essa jurisprudência nova do Supremo Tribunal Federal em uma decisão plenária da Corte. Na verdade, é um tema que ainda está para se pacificar. Há decisões também do Superior Tribunal de Justiça caminhando nesse sentido. O STJ, por exemplo, já entendeu que nos casos de prerrogativa de função no Tribunal de Segundo Grau ou mesmo no STJ, quando a decisão, o acordo condenatório é proferido pela impossibilidade de interposição de apelação contra o acordo, como só existiria recursos extraordinários contra essa decisão, consequentemente, a pena poderia ser executada imediatamente. Entretanto, ninguém nega a força normativa da Constituição e o que está previsto no artigo 5º, inciso 57. E é justamente por isso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal admitindo a execução antecipada da pena, em verdade, sitiou a presunção de inocência muito mais como um parâmetro probatório, muito mais no contexto do direito à prova e da produção probatória no processo penal. Porque, além de nortear a prisão cautelar, a presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, tem uma influência frontal direta ao tema probatório, à matéria probatória no processo penal. E é por isso, justamente por isso, que nós temos que criar um elo inafastável entre a presunção de não culpabilidade e o ônus da prova no processo penal. Porque, se nós analisarmos o artigo 156 do CPP, que eu comentei com vocês em nossa primeira aula, com a redação entregue pela lei 11.690 de 2008, nós vamos perceber que, consoante esse dispositivo 156, o ônus da prova no processo penal seria de quem alega. Então, como o Ministério Público, ao oferecer a sua declinatória petitória, a sua declinação petitória, a sua acusação através de uma petição inicial, como o Ministério Público, ao ofertar a pretensão acusatória, imputa a autoria de um fato típico, injusto e culpável e a materialidade, consoante o artigo 156 do CPP, em verdade, o Ministério Público teria o ônus de comprovar a autoria e materialidade desse fato supostamente típico, injusto e culpável. e a defesa, restaria o ônus de demonstrar, por exemplo, a existência de uma causa excludente de antijuridicidade, de uma causa capaz de excluir a culpabilidade, a exigência de comportamento diverso. Isso, por um lado, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal. Por outro, o entendimento acertado, mais acertado, não pode ser esse. se eu sou presumivelmente inocente desde o dia em que eu nasci até o momento que existe o fechamento integral das vias ecossais no tocante a uma sentença condenatória, se o estado de incerteza probatório vai caminhar durante toda a persecução penal, óbvio que aquele que é presumivelmente inocente não pode ter qualquer ônus probatório. E aí, eu chamo a atenção a posição, por exemplo, de Goldsmith. Quando ele entende o processo penal como uma liberação de cargas, o réu no processo penal não tem qualquer ônus probatório. O que existe é uma liberação de um peso, uma liberação de uma carga probatória. Eu tenho o direito de produzir a prova, é o direito à prova, que é o tema de todas as nossas aulas. Agora, é apenas um direito, não um ônus. se eu não produzo uma determinada prova, se eu não entrego uma determinada versão, isso pode ter, óbvio, uma determinada consequência, porque eu não me liberei daquela carga. Entretanto, o réu não tem um ônus de comprovar algo que ele já possui, que é justamente a sua inocência. Assim, o que eu quero mencionar para os meus nobres amigos que aí estão assistindo, é que eu não posso querer aplicar as categorias do processo civil automaticamente ao processo penal. Processo civil é uma coisa e processo penal é outra totalmente distinta. Eu me recordo, por exemplo, que eu cheguei na faculdade e aí tinha uma aula de teoria geral do processo. Estava na segunda aula já, eu levantei a mão e perguntei ao professor, professor, essa aula é de ter, qual o nome da matéria aí? Essa aula de teoria geral do processo. Não, essa aula não é de teoria geral do processo. O que nós observamos é que na maioria das faculdades nós temos aula de teoria geral do processo civil. Porque não dá para aplicar essas categorias ortodoxas, convencionais do processo civil, de maneira automática no processo penal. No processo penal eu tenho por objeto sempre uma coisa inalienável, que é a liberdade do indivíduo. Esse conflito social, individual, que se apegam e muito no processo penal, deve ceder espaço para o entendimento de que o processo penal é um limite ao direito de punir, para a proteção do débil, que é justamente o imputável. Então não dá para pegar essas regras que se aplicam no processo civil, um processo onde nem sempre vai estar em jogo direitos inalienáveis, como ocorre no processo penal no tocante à liberdade do indivíduo, e querer transplantá-las ao processo penal, a um processo fundamental como um procedimento criminal. É por isso que no processo penal, em que pese, e aí eu peço licença, a previsão do artigo 156, caput, do código de processo penal, é por isso que no processo penal, no procedimento criminal pátrio, o ônus da prova há de ser totalmente acusatório. Eu, Ministério Público, no tocante à ação penal pública, ou eu, ofendido, no que diz respeito à ação penal de iniciativa privada, tenho o ônus de comprovar a autoria, a materialidade, e comprovar a existência de um fato típico, injusto e culpável. Ah, o réu supostamente praticou homicídio. Não, eu réu digo, agir em legítima, defesa. Então, não é o réu que tem que comprovar que atuou acobertado por essa causa justificante. É o Ministério Público que tem, sem dúvidas, de comprovar, constatar, que não houve os requisitos da legítima defesa da causa excludente de licitude no caso em tela. Então, repetindo, o ônus da prova no processo penal, cuidado, não com base no código de processo penal, mas com base na doutrina majoritária, e aí eu posso citar Paulo Rangel, Aurí Lopes, Júnior, Eugênio Pacelli, Neireu Giacomori, enfim, com base na doutrina processual penal majoritária, o ônus da prova no processo penal é integralmente de quem acusa. O único ônus, único ônus que o réu tem no processo penal é de colocar isso aqui de dúvida na mente do juiz. Se o réu conseguir colocar isso aqui de dúvida na mente do juiz, outra não pode ser a decisão, senão um decreto de absolvição, um decreto absolutório. Porque, se eu sou presumivelmente inocente, eu não posso ter esse ônus de comprovar algo que eu já possuo, desde a notícia crime até o fechamento integral das vias recursais. consequência lógica da presunção de não culpabilidade, da presunção de inocência, que eu diria é o princípio fundante do processo penal. Todo processo penal gira em torno dessa presunção de não culpabilidade, da presunção de inocência. Por vezes, vocês que estão nos assistindo e que podem não ter feito direito ainda ou pretendem fazer direito, imaginem o seguinte, a presunção de inocência é uma garantia em favor de bandido, é uma garantia a favor do criminoso. E nós esquecemos o seguinte, qualquer um pode ser destinatário de uma imputação penal, qualquer um pode ser acusado de um crime. Nós temos centenas e centenas de tipos penais no Código Penal e legislação extravagante, tipos que por vezes nós sequer conhecemos e que por vezes podemos eventualmente praticar. E quando nós formos acusados de um determinado delito, essa garantia que está na Constituição Federal também vai nos socorrer. Então não é uma garantia só do suposto criminoso, é de todo aquele que é destinatário de uma imputação penal, de uma acusação criminal que vai socorrer aquele que está sentado no banco dos réus. É justamente por isso que a presunção de inocência assume essa força fundante de toda a Seara processual penal e tem efeitos importantes, como por exemplo, esse efeito no ônus da prova onde eu repito se restringe totalmente a acusação. Agora, o subprincípio da presunção de não culpabilidade é o princípio do indúbio pró-réu. O indúbio pró-réu em verdade é uma regra de julgamento. Uma regra de julgamento segundo a qual na dúvida o juiz deve proferir uma sentença absolutória. e esse indúbio pró-réu está previsto no artigo 386 principalmente inciso 7 do código de processo penal. Você encontra o indúbio pró-réu também no 386 inciso 6 última parte mas o dispositivo reitor o principal aí é o inciso 7 do artigo 386 do código de processo penal porque se o juiz estiver em dúvida se o juiz estiver imerso em uma dúvida o juiz deve proferir uma sentença absolutória. A sentença condenatória exige um juízo de certeza certeza quanto a culpabilidade do imputado e é essa regra de julgamento que nós temos no artigo 386 inciso 7 do código de processo penal que é uma regra de julgamento intimamente ligada ao favor-rei o favor-rei é uma regra de tratamento no processo penal existindo dúvida quanto a uma determinada aplicação legal existindo dúvida quanto a uma determinada produção probatória óbvio que essa dúvida deve se inclinar em favor daquele que é inocente daquele que tem o status de inocência do imputado vamos a nossa primeira pergunta da aula de hoje qual a relação entre a suposição de inocência e o ônus da prova no processo penal perfeito meus amigos a relação entre a suposição de inocência ou presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência que nós já comentamos hoje também são moneclaturas que podem ser utilizadas em relação a garantia prevista no artigo 5º inciso 57 da condição federal e o ônus da prova essa relação foi muito ratificada e mencionada por nós no início de nossa segunda aula no tocante ao direito à prova em verdade o artigo 156 do CPP prevê que o ônus da prova no processo penal de quem alega entretanto com base na presunção de inocência eu posso afirmar que o ônus de provar a existência de um fato típico injusto e culpável no processo penal que o sujeito é o autor e que o fato existiu no tocante à materialidade esse dever é totalmente de quem acusa processo penal é vida veja que isso é algo natural quando alguém acusa você de um determinado fato você afirma olha quem está acusando é que tem que provar e isso é algo tão natural que uma disposição do código de processo penal não tem o poder de rechaçar o ônus integralmente da acusação para poder quebrar a barreira como diz Alexandre Moraes da Rosa a barreira que é a presunção de não culpabilidade veja que isso influencia toda a matéria probatória no processo penal a gente vai falar mais a seguir mas se eu sou presumivelmente inocente eu tenho por exemplo o direito ao silêncio e o direito de me deter sem nada temer e não ser obrigado a ter uma atividade probatória ativa um ativismo probatório de produzir provas que possam me prejudicar tudo isso gira em torno da presunção de não culpabilidade e um efeito principal é esse ônus da prova porque diante a garantia prevista no artigo 5º em silêncio 57 da Constituição Federal e também viu e também no artigo 283 do CPP o ônus da prova no processo penal é integralmente do Ministério Público no que diz respeito aos crimes perseguíveis via ação penal pública e do ofendido representante legal ou sucessor no tocante aos delitos perseguíveis via ação penal de iniciativa privada voltando aqui vê o seguinte olha então a presunção de não culpabilidade tem uma direta relação uma frontal relação com o ônus da prova no processo penal nós respondemos agora que o ônus da prova vai ser então integralmente da acusação e mencionamos acerca do indúbio pró-réu a regra de julgamento que se inclina sempre em favor do imputado agora há comentários em alguns cursos de processo penal em alguns manuais e também na jurisprudência acerca da incidência ou não do indúbio pró-societar vale dizer na dúvida o entendimento seria em favor da sociedade primeiro é preciso quebrar esse raciocínio bilateral de que existe um binômio a se chocar no processo penal entre sociedade direito social e direito individual como já disse becaria ainda no século 18 veja o seguinte como já mencionou becaria no seu livro dos delitos e das penas a soberania de um estado é constituída pelo somatório de várias liberdades individuais então a sociedade não tem o interesse por exemplo de ver um inocente sendo punido por um determinado delito esse não é o entendimento em favor da sociedade então esse choque supostamente existente entre direito social e direito individual primeiramente como uma consideração inicial já deve ser afastada para afirmar o seguinte o indúbio pró-societar esse entendimento em favor da sociedade ele já foi muito aplicado no processo penal e defendido até por alguns cursos de processo penal nesse sentido por exemplo Fernando Capês vejam que esse entendimento gira em torno de algumas decisões interlocutórias proferidas na seara processual penal a título de exemplo pense no artigo 395 do CPP e também porque não no artigo 397 do mesmo código de processo penal o artigo 395 do CPP ele é o dispositivo 395 e o 396 o 395 do CPP traz o instituto da rejeição liminar da petição inicial rejeição liminar da acusação e o 396 traz o recebimento da denúncia ou queixa na rejeição liminar do 395 eu tenho a decisão que xingue o processo sem julgamento de mérito no 396 eu tenho o despacho que recebe a denúncia há quem defenda que no momento que o juiz recebe a denúncia e ali formalmente estará instaurado o processo penal se aplica o princípio do indúbio pró-societar ou seja na dúvida o juiz recebe a petição inicial e instaura formalmente o processo torna o sujeito um réu na demanda criminal ao mesmo tempo o juiz só poderia rejeitar a petição inicial quando tivesse uma certeza no tocante a inexistência das hipóteses dos requisitos que permitem uma petição inicial válida com todos os seus pressupostos para o recebimento no que diz respeito ao artigo 397 do código de processo penal eu tenho um outro instituto desde 2008 e isso foi entregue pela lei 11.719 há no artigo 397 do CPP o instituto da absorvição sumária para alguns julgamento antecipado da LIDE no processo penal mesmo antes de ter audiência o juiz com as provas já acostadas ao feito e por que não também com aqueles atos de investigação coletados na fase do inquérito policial o juiz pode absorver sumariamente o réu é o que prevê o artigo 397 do CPP absorver sumariamente se estiver comprovada manifestamente a existência de uma causa excludente de licitude a existência de uma causa de atipicidade do fato a existência de uma causa excludente de culpabilidade e até a hipótese do inciso 4 que não é hipótese de absorvição mas que lá foi inserido o inciso 4 do 397 do CPP que diz que o juiz também vai absorver sumariamente o réu quando houver uma causa extintiva de punibilidade como por exemplo a prescrição aí eu faço um parêntese para dizer o seguinte olha absurda essa previsão do inciso 4 do 397 do CPP e eu espero que o novo código de processo penal tenha eficácia de afastar essa disposição porque eu não posso absorver sumariamente o morto por exemplo a morte do imputado é uma causa extintiva de punibilidade não dá para absorver o sujeito eu declaro a morte e extinto a punibilidade com base no artigo 107 do código penal então o inciso 4 não deveria estar aí mas o que eu quero mencionar acerca do 397 é que segundo esse dispositivo o juiz só absorveria sumariamente o imputado quando ele tiver quando ele tiver a certeza da inocência do réu assim o indúbio pró-societal estaria passeando por esses artigos 395 396 e 397 do CPP mas em verdade modernamente nós já caminhamos no entendimento e isso é uma verdade que o indúbio pró-societal não tem previsão constitucional convencional ou legal na dúvida o juiz tem que rejeitar a petição inicial na dúvida o juiz tem que absorver sumariamente o réu na dúvida o juiz tem que afastar a pretensão acusatória porque se há uma presunção no processo penal ela se inclina inteiramente verticalmente em favor daquele que é inocente porque a sociedade não tem qualquer interesse em colocar esse estigma processual no sujeito há muitas pessoas que entendem que só há um constrangimento ao sujeito quando ele está encarcerado preso provisoriamente mas isso esse entendimento há de ser reformado para se entender e se conceber o seguinte só o fato de responder um processo penal temerário um processo penal sem provas sem um juízo de possibilidade um juízo de probabilidade já se revela como um constrangimento ilegal que pode ser afastado com a impetração da ação penal popular com a impetração do remédio constitucional que é o habeas corpus com isso não me entendam mal eu não estou dizendo que o sujeito só será processado quando houver uma certeza de autoria e uma certeza da existência do crime não isso é algo que eu tenho que buscar durante a persecução penal agora se há dúvida quanto a existência de indícios suficientes de autoria se não há o fumos come-se delict a fumaça da prática do crime a justa causa formal para a ação penal à luz do artigo 395 em seu terceiro do cpp o juiz tem que rejeitar a petição inicial acusatória se há elementos que comprovam a existência de uma causa excludente de licitude não há por que o juiz determinar a realização de audiência de instrução interrogatória de julgamento se ele pode evitar esse constrangimento absolvendo desde logo imputado com base no artigo 397 do código de processo penal então esse famigerado indúbio pró-societat como já nomeou Paulo Rangel é de fato um preceito que não tem abrigo constitucional não responde a nenhum dos axiomas garantistas que devem influenciar a seara processual penal e é justamente por isso que nós já encontramos algumas decisões nos tribunais superiores afastando essa espúria regra de julgamento por exemplo é um entendimento consolidado no tocante a ministra Maria Tereza de Assis na sexta turma do STJ dizendo que há de existir elementos probatórios idôneos para que a denúncia seja recebida e o réu processado em relação a um determinado injusto culpável esse é o primeiro princípio que nós comentamos com vocês no tocante a matéria probatória o princípio da presunção de não culpabilidade que tem tudo a ver com o ônus da prova no processo penal em dúbio pro réu favorei uma regra de julgamento e de tratamento que deve incidir na seara processual penal outro preceito importante que eu quero mencionar uma outra garantia inalienável no processo penal diz respeito ao direito ao silêncio ou direito a não auto incriminação no processo penal como assim direito ao silêncio ou direito a não auto incriminação essa garantia é um direito que está previsto no artigo quinto inciso sessenta e três da constituição federal e também no artigo oitavo item 2 a linha g do decreto lei 678 barra 92 a convenção interamericana direitos humanos pacto de São José da Costa Rica que foi recepcionado pela constituição federal cuidado com isso e por nosso ordenamento jurídico é importante que vocês se recordem o seguinte esse decreto lei 678 barra 92 esse direito convencional foi abraçado pelo ordenamento jurídico pátrio e essa é a posição da nossa suprema corte como a norma supra legal vale dizer essa norma convencional o pacto de São José da Costa Rica está acima do código de processo penal acima do código penal por exemplo e abaixo da constituição federal então claro que o direito convencional as convenções internacionais que o Brasil é signatário tem o poder também de influenciar um processo penal que é de essência inquisitória é preciso realizar também uma filtragem constitucional no nosso código de processo penal mas também uma filtragem convencional aplicando dispositivos previstos em tratados internacionais para uma um regramento específico do processo penal e o afastamento de disposições do código de processo penal que não se coadunam com esses direitos fundamentais nacionais e até transnacionais internacionais por isso que eu dizia a respeito do direito ao silêncio que não tem previsão só na condição federal o direito ao silêncio o direito a não auto incriminação que é uma espécie do direito desse direito convencional e direito constitucional que nós mencionamos o direito ao silêncio o direito a não auto incriminação o nem o teneto se deter o direito de se deter sem nada temer o direito a uma inatividade probatória é uma garantia prevista tanto na condição federal como também em pactos internacionais como eu acabei de mencionar agora perceba o seguinte eu tenho o direito ao silêncio e esse direito ao silêncio previsto no artigo 5º em 6º 63 da condição federal não é um direito que vai se limitar ao interrogatório do imputado o direito ao silêncio e o direito consequentemente a não auto incriminação eles agem e influenciam totalmente o tratamento probatório no processo penal e é sobre o Nemo Tnetu CDTG que eu comento logo após responder a nossa pergunta há resquícios no CPP quanto ao sistema da prova tarifada? perfeito meus amigos se há resquícios do CPP no tocante ao sistema da prova tarifada é importante observar que sim porque por mais diz que o sistema processual probatório adotado pelo Brasil e eu falei isso em nossa primeira aula seja de uma liberdade dos meios de prova e de um livre convencimento motivado do juiz é importante perceber que há disposições no código de processo penal que limitam essa liberdade por exemplo o artigo 158 do CPP traz a necessidade de que exista um exame de corpo de delito direto ou indireto sempre que a infração penal deixar vestígios e vejam nem a confissão do acusado pode suprir a necessidade desse exame pericial isso revela claro um resquício do sistema da prova tarifada no processo penal porque se eu em regra tenho que comprovar a maturidade de um fato tão somente pelo exame pericial sob pena de nulidade anotem artigo 564 inciso 3 a linha B do código de processo penal prevê isso é causa de nulidade a ausência de exame de corpo de delito nas infrações materiais claro que isso é um resquício sim da prova tarifada e a gente vai falar mais sobre isso no transcorrer de nossa aula voltando ao nosso raciocínio eu dizia o seguinte olha o direito ao silêncio está intimamente ligado atrelado ao direito a não auto incriminação e é uma garantia que não se restringe só ao interrogatório claro que tanto no interrogatório policial cuidado artigo 6º inciso 5º do CPP quanto no interrogatório judicial artigo 185 186 do código de processo penal o direito ao silêncio do imputado é um direito inalienável que não pode ser contaminado olhem o que eu vou afirmar não importa a cadeira que o réu está sentado não importa se o sujeito está formalmente na condição de acusado todo aquele que é destinatário de uma imputação penal tem o direito de permanecer calado esse é o direito ao silêncio que se aplica inclusive na fase inquisitorial em relação ao interrogatório policial veja que o artigo 6º inciso 5º diz o seguinte olha as disposições do interrogatório judicial sempre que possível serão aplicáveis ao interrogatório policial e uma dessas garantias é justamente o direito de ficar calado no tocante aos elementos meritórios no tocante ao elemento fático probatório o imputado não tem obrigação de falar pode permanecer calado no que desrespeita ao mérito da pretensão acusatória no que pertine aos fatos imputados a pretensão acusatória quanto aos dados de sua qualificação aí já é outra discussão eu tenho a possibilidade por exemplo de condução coercitiva para efeito de identificação criminal veja que o 312 parágrafo desculpem 313 parágrafo único do código de processo penal prevê a possibilidade olhem que absurdo a possibilidade de se decretar prisão preventiva para efeito de identificação criminal do sujeito então quanto aos dados qualitativos quanto a sua qualificação como regra geral e no entendimento majoritário o imputado não tem o direito de se calar tanto que é possível conduzir coercitivamente para efeito de identificação criminal tanto que é possível a decretação de prisão temporária artigo 1º inciso 2º da lei 7.960 e 89 e também como eu já disse há pouco a determinação de prisão preventiva tão somente para efeito de identificação criminal identificação criminal que tem previsão lá na lei 12.037 de 2009 e também no artigo 5º inciso 58 da Constituição Federal que diga-se de passagem é uma medida excepcional a regra é que o sujeito seja identificado através de um documento oficial com foto o sujeito por exemplo tem uma identidade toda rasurada toda danificada ou tem mais do que uma identidade aí torna-se necessária a identificação criminal que inclusive em alguns casos quando imprescindível para investigação vai exigir reserva de jurisdição a ordem judicial mas identificação criminal é medida excepcional agora o silêncio do imputado para o entendimento majoritário que nós temos na jurisprudência diz respeito ao instrumento meritório a pretensão acusatória autoria matralidade elementos circunstanciais do delito elementares enfim tipicidade injusto culpabilidade nisso o sujeito pode permanecer calado sem nada temer e aí é importante que vocês façam a retificação no artigo cento e noventa e oito última parte do código de processo penal o silêncio do réu em hipótese alguma em hipótese alguma pode contribuir para a formação do convencimento do juiz eu tenho o direito de me calar e nenhuma consequência poderá surgir desse silêncio porque senão o sujeito não vai querer usufruir dessa garantia por isso que a última parte do artigo cento e noventa e oito do cpp desculpem não foi recepcionado pela constituição federal e não foi recepcionado porque o juiz não vai poder formar o seu convencimento com base no silêncio do imputado o imputado tem o direito de mentir muita gente pergunta que absurdo o sujeito pode mentir vejam que direito penal é uma coisa e ética é outra coisa totalmente distinta aquele que é destinatário da espada estatal de uma acusação penal tem o direito de permanecer calado e tem o direito por exemplo de mentir esse é o direito ao silêncio uma barreira intransponível a qualquer medida aprobatória invasiva a intimidade do imputado e é aí que eu quero fazer outra anotação vem comigo aqui falar do direito ao silêncio é falar também do tema prova do direito à prova porque vejo a ampla defesa é formada por um binômio contraditório e ampla defesa tem tudo a ver com o direito à prova eu só posso influenciar o convencimento do juiz claro atuando produzindo coletando buscando selecionando o manancial probatório e o suporte probatório e veja que a ampla defesa é formada por um binômio um binômio constituído como diz Auri Lopes por autodefesa e defesa técnica a autodefesa no processo penal é uma garantia alienável eu tenho o direito de falar mas eu vou falar se quiser se eu quiser se eu quiser falar o juiz tem que me ouvir eu tenho o direito de comparecer mas eu compareço se eu quiser mas se eu comparecer o juiz deve me receber e isso se aplica também para a matéria probatória eu posso entregar minhas mãos para fazer um exame pericial e verificar os resquícios de pólvora no tocante a suposta prática de homicídio mas eu só vou entregar a minha mão se eu quiser e o Estado só poderá pegá-la se eu disponibilizar eu posso fazer um exame grafotécnico para verificar a assinatura na suposta acusação de falsidade documental mas eu não sou obrigado a fazê-lo nós temos no artigo 7º do CPP por exemplo a reconstituição do crime a reprodução simulada dos fatos que está situada na parte do inquérito policial no seu código de processo penal mas a doutrina defende a aplicação também na fase da instrução criminal na fase processual porque não agora eu não sou obrigado a participar da reconstituição do crime da reprodução simulada dos fatos por exemplo eu tive um cliente que foi supostamente acusado de uma prática de homicídio contra um outro indivíduo em uma briga de trânsito e aí existiu a reconstituição do crime o sujeito foi para a reconstituição do crime era um caso que tinha mídia com muita atração midiática e aí ele por isso foi com um capuz para a reconstituição do delito a prisão preventiva dele foi decretada sob o argumento de que ele estava tentando coagir as autoridades e as testemunhas lá presentes ou seja o sujeito foi colaborar com a reconstituição do fato e acabou tendo a prisão preventiva decretada mas não dá para argumentar que essa prova foi ilícita porque ele quis contribuir com a reconstituição do fato esse é o nemo teneto CDTG ou seja o direito a não auto incriminação o direito a se deter sem nada temer eu sei que posso ter uma inatividade probatória no processo penal existe o direito a prova mas eu só produzo a prova se eu quiser eu vou me liberar dessa carga se eu não quiser me liberar desse peso nenhuma consequência pode surgir no tocante a inatividade probatória por isso que o imputado não é obrigado a fazer o teste do bafômetro para verificar por exemplo o teu alcoólico e a suposta prática do crime previsto no artigo 306 da lei 9.503 de 97 é por isso que o sujeito não é obrigado a fazer um exemplo para verificar resquício de pólvora nas mãos a extração de material biológico por exemplo o sujeito não é obrigado a contribuir com a persecução penal já que a autodefesa e isso também não a vertente probatória é perfeitamente renunciável voltando aqui pessoal então o direito a não auto incriminação claro parece como um princípio importante no tocante é o direito a prova o direito de não produzir provas contra si vejam que no que é pertinente a colaboração premiada colaboração premiada que está prevista lá no artigo 4º da lei 12.850 de 2013 no que desrespeita a colaboração premiada a delação premiada é tanto discutida modernamente aí nos últimos anos por conta das operações das grandes operações contra organizações criminosas entre elas a operação Lava Jato veja que no que diz respeito a colaboração premiada é uma crítica muito grande a delação premiada efetivada por encarcerados por acusados presos provisoriamente há quem argumente há quem argumente autores que mencionam que nesses casos o direito ao silêncio resta violado porque o sujeito ainda que de forma legítima formalmente legítima porque há uma decisão decretando a prisão preventiva com base nos requisitos do artigo 312 do CPP há quem argumente que o sujeito se sente coagido a colaborar porque se não a prisão preventiva pode não ser revogada porque se não ele pode vir a sofrer algumas outras consequências processuais e a colaboração premiada que não é prova cuidado não tem a natureza jurídica probatória se traduz muito mais como uma fonte de prova e inclusive não pode ser a raça o decidente para uma certeza condenatória não pode ser a única razão de decidir do juiz é por isso que a colaboração premiada estaria muito mais legítima quando decretada ou melhor quando realizada acordada sem a restrição da liberdade ambulatorial mas já isso já é um outro tema que nós temos que aguardar a posição jurisprudencial no futuro e eventualmente algumas modificações que possam surgir de um lado ou de outro nós temos o pacote anticorrupção do Ministério Público Federal e outros projetos que tentam dar uma repaginada no processo penal inclusive com base no projeto novo código de processo penal outras alterações podem vir a surgir perfeito meus amigos esse então é o direito ao silêncio o direito a não auto-incriminação que eu repito há de socorrer todo aquele destinatário de uma imputação penal eu tive um exemplo por exemplo de um cliente que supostamente importou substâncias cuja substâncias cuja comercialização seria proibida no Brasil e mais do que isso configuraria um crime previsto no artigo 273 do código penal ele inicialmente não foi identificado como autor do delito outro sujeito foi flagrado flagranteado enquete policial foi instaurado contra o amigo do meu cliente e meu cliente foi arrolado como testemunha durante a instrução criminal o juiz pergunta para essa testemunha é verdade que foi o senhor que importou as substâncias ele é obrigado a responder essa pergunta não porque não importa a cadeira que você esteja sentado de réu ou testemunha é destinatário de uma infração penal tem o direito de permanecer calado vamos a nossa pergunta o preceito do verdade real ainda tem aplicação na seara processual penal meus amigos a nossa pergunta gira em torno da verdade máxima a verdade real e da verdade processual o preceito da verdade real ainda tem aplicação na seara processual penal nós falamos muito disso em nossa primeira aula retomamos também na aula de hoje fato é que modernamente a doutrina processual penal não se apega mais a uma verdade real a uma verdade máxima como defendia Malatesta por exemplo no seu livro sobre provas uma verdade que pode ser palpável uma verdade que pode ser perseguida pelo juiz e Malatesta falava em um tesouro que o juiz iria encontrar diamantes que refletiriam a verdade não esse é um mito que não é mais abraçado pela literatura processual penal em maioria esmagadora atualmente se fala em verdade possível em verdade processual em uma verdade que pode ser de fato alcançada porque a verdade real está no todo e o todo é inalcançável o juiz como historiador só pode encontrar uma parte do todo e nessa parte a verdade máxima não se encontrará o juiz não viu a prova se ele visse eu já disse ele seria testemunha ele tem que reconstruir através das provas algo que está no passado desculpe o juiz não viu o fato ele tem que reconstruir o fato através das provas e reconstruir um fato que é histórico e por ser histórico está no passado consequentemente essa reconstrução esse regresso ao passado por vezes por vezes há de falir porque o juiz não pode encontrar essa verdade máxima agora falar em verdade processual ao mesmo tempo é procurar outros meios a alcançar essa verdade e o processo penal hoje tem se modernizado com esse objetivo eu não tenho mais no processo penal tão somente aqueles meios convencionais de prova prova testemunhal declarações do ofendido prova documental indícios acariação reconhecimento há de fato por conta de circunstâncias energizadas pela internet modernos meios e fontes de prova que não podem ser afastados pela constituição pela constituição federal e principalmente pelo nosso processo penal em matéria aprovatória então nós temos aí a possibilidade de uma prova genética de extração de DNA para comparação desse elemento biológico nós temos aí a possibilidade de interceptação telemática que nós vamos comentar no futuro nós temos a possibilidade de interceptação telefônica a possibilidade de interceptação de e-mails de coleta de dados armazenados em computadores em outros em outros compartimentos enfim o processo penal por mais que não deva seguir a velocidade social essa velocidade extremamente instantânea das relações sociais energizadas pela internet tem que se modernizar e procurar outras verdades mas sempre tendo em mente que aquela verdade real é inalcançável agora por cautela por cautela eu tenho que mencionar que o código de processo penal traz vários dispositivos que abraçam uma verdade real uma busca por uma verdade máxima tanto que é a possibilidade que nós já comentamos do juiz decretar medidas probatórias de ofício sem ser provocado do juiz não ficar apenas regrado e condicionado a atuação probatória das partes do juiz sair do pilar de sua imparcialidade e buscar a prova tudo isso tem como ancestralidade comum a ideia de um processo penal que busca uma verdade real algo muito perigoso porque o estado de exceção ninguém pode controlar ok pessoal voltamos aqui já falamos sobre o princípio da presunção de não culpabilidade em matéria probatória falamos do direito ao silêncio direito a não auto incriminação em matéria probatória também quero falar agora sobre um outro princípio que é o princípio da identidade física do juiz esse princípio da identidade física do juiz ele tem previsão no artigo 399 parágrafo 2 do código de processo penal com a redação entregue por aquela reforma processual de 2008 que eu já comentei com vocês a reforma dada por exemplo pela lei 11.719 como diz tourinho filho em seu curso de processo penal o 399 parágrafo 2 do cpp é perempitório juiz que preside a instrução criminal deverá proferir a sentença aí merece uma explicação bem específica no tocante a esse preceito porque percebam o seguinte desde 2008 nós temos uma unicidade na instrução criminal no processo penal porque até 2008 e quem advoga antes de 2008 por exemplo minha advocacia criminal começou em 2007 nós percebíamos o seguinte uma fragmentariedade na instrução criminal no nosso processo penal eu tinha audiência primeiro para interrogar o réu e o interrogatório do réu percebam era o primeiro ato da instrução criminal eu tinha uma audiência para inquirir as testemunhas de acusação e uma outra audiência para inquirir testemunhas de defesa e depois uma fase para o requerimento de diligências outra para alegações finais e por fim o juiz tinha um tempo oportuno para proferir a sentença claro que era uma grande colcha de retalhos um quebra-cabeça onde as vezes as peças não se encaixavam o réu interrogado hoje e a testemunha de acusação por exemplo era enfrentada lá no futuro ou melhor inquirida lá no futuro por isso a identidade física do juiz hoje só existe uma instrução criminal e como regra o juiz que presidia essa instrução ele tem que proferir a sentença esse princípio é relativizado pela jurisprudência mas pelo CPP ele tem uma aplicação perempitória como ressalta Torrião Filho voltamos aqui pessoal vamos fazer um resumo de nosso encontro de hoje nós tratamos da parte principiológica da prova falei da presunção de inocência da presunção de não culpabilidade que o ônus da prova num processo penal pertence totalmente ao acusado falamos do livre convencimento motivado do nem muteneto CDTG ou seja o direito ao silêncio direito a não auto incriminação tratamos do princípio da verdade real da verdade processual enfim fizemos considerações a respeito dos princípios que regem a matéria probatória até o nosso próximo encontro muito obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar